E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Night Attack, AV-8B Night Attack, também conhecido como C-Hera. Aqui no DCS World ele dera o nome de Night Attack. Como o título diz aí, vamos usar MK-83, jogar em cima de um alvo aqui e depois vamos fazer um Revo. Esse vídeo aqui praticamente era para ser igual ao vídeo anterior do F-18. Só que eu fiz uma prévia aqui e a coisa não funcionou igual não. Quando eu estava tentando conectar na posição 2, demora mais. Todo mundo sabe que o C-Hera é meio esquisitinho para conectar na sonda de reabastecimento. Eu tentei, tentei e não deu. Depois ele recolheu a sonda e a sonda do lado esquerdo, que é a 1, que é onde tinha o AI fazendo o Revo, ele deixou disponível. Aí o que eu fiz? Fui para lá. Fazer o que? Ele recolheu a de cá, não tem jeito. Aí eu passei para a asa esquerda. Tentei conectar, beleza, e conectou. Depois simplesmente desconectou sem falar nada. É como se o combustível estivesse aberto. Depois não teve mais a opção do avião-tanque. Como isso foi uma prévia, eu vou refazer o vídeo aqui já gravando para ver o que vai dar. Então vamos mostrar aqui. Nós temos 4 MK83 e 2 tanhos de combustível vazio. Temos 4 mil e... 4 mil libras de combustível. Se eu encher ele... É, cadê? Enchei o... Ele vai para 8 mil libras. A ideia é que ele deixa encher o 8 mil libras de combustível, né? Eu acho que ele deve ter acabado o combustível e... Abortou. Mas eu devia, pelo menos, ter falado. Acabou o combustível, parceiro. Simplesmente desconectou e virou as costas. Pode ver. Aí eu tive de ir para a asa esquerda. Ou seja, eu queria reabastecer na asa direita. Demorei. E quando fui reabastecer, o combustível acabou. Ai, ai, ai. Vamos ver se funciona aqui igualzinho o outro. Pré 7,6 e pré 7,18. Bora lá. Vamos reabastecer com um aí do lado. Beleza, beleza. Vamos fazer algumas configurações aqui. Deixa eu ver. Eu vou ter que mudar o C. Vou ter que colocar o Zaypoint. Vamos mudar a cor. Vai ser essa aqui. O Pré 7 é o 6. 250, 300. Depois o 18, que é o... 251. Então vamos para o 6 primeiro. Beleza. 4,1,1. Requestra o taxi para o runway. 4,1,1. Requestra o taxi para o runway 3,1. É, acordaram, né, manseco? Bora lá. Vamos taxiar. É aquele esqueminha, pessoal. Joga as bombas e depois faz o régua. Eu fiz uma prévia aqui e não funcionou do jeito que eu queria, não, filho. Eu estava tentando conectar na sonda número 2, do lado direito, e não consegui. De repente, ele recolheu a sonda, não falou nada, e deixou a sonda do lado esquerdo disponível. Falei, tudo bem, tudo bem. Fui lá, conectei. De repente, ele desconectou sozinho. Ih, esse mede deu as costas. Ai, ai, ai. Você viu como é que é o DC? A missão é a mesma do F-18. Então, com a diferença que eu troquei a aeronave, não é, filho? É, fazer o que, né? Você quer praticar uma coisa, os caras não deixam, filho. Vamos ver se ele deixa ele aqui. Ford, 1-1, request take-off. É, aqui não tem jeito, não. Você tem de entrar na pista, senão ele não dá, ele não autoriza, filho. Não tem jeito. O pessoal do DCR disse que vai resolver isso até o final do ano. Vai atualizar todas essas comunicações de ATC. Já, já ele fala, pode decolar, parceiro. Mas aqui, eu estou dentro da pista, e aí? Como é que faz? Fazer o que, né? Aí. Ai, ai, ai. É mesmo, né, mancino? Tudo ok? Vamos precisar do espelho. Beleza, só testar o bocal aqui. Vamos voar. 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 Ok, já estamos no ar Opa Dá uma afrouxada Então vamos ligar o armamento aqui Tempo aqui é dinheiro Vamos colocar o nosso bingo para Mil Sei lá se ele começa a pitar no meu ouvido Apesar do cirré econômico No combustível Vamos mudar para o E-Ponte 2 Vamos mudar para lá Vamos desligar isso aqui Vamos entrar em território inimigo Jogar 4 bombinhas Voltamos e fazemos o ré Tempo subir um pouco Bom, recapitulando pessoal Eu fiz uma breve aqui do vídeo Esse vídeo é igualzinho ao do F-18 Só troquei a aeronave Quando eu cheguei lá no avião tanque Na asa direita, posição 2 Eu demorei a conectar Enquanto isso, o AI que estava à esquerda Ele encheu o tanque Beleza, até aí é normal né Se você olhar o vídeo anterior Você viu que mesmo o AI saindo do lado esquerdo Eu podia conectar do lado direito O avião tanque simplesmente recolheu a mangueira Não falou nada Recolheu a mangueira Não falou nada E deixou a mangueira do lado esquerdo disponível Falei, fazer o que né É o cara que manda né Fui lá e conectei Estou lá enchendo o tanque De repente ele desconectou Falei, achei que tinha sido eu Aí eu cliquei no rádio de novo E não estava mais disponível Ai 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 Aí imaginei Deve ter esgotado o combustível né Fazer o que né Deve ser essa outra Tudo aqui é possível Ainda bem que a gente grava essas coisas O replay do vídeo Eu até deixei gravado aqui né Falei, vai servir de prova Se eu precisar postar ele Beleza É dito por dito Agora vamos configurar aqui Armamento ligado Modo AG Storm MK83 Eu vou lançar 4 No modo CC IP Beleza Agora é só pegar uma altitude aqui Vamos voltar aqui Não, não, não Não vou precisar de esquerda Deixei ele ali Pelo menos eu sei se a bomba caiu Vamos pegar uma altitude aqui Então depois que a gente jogar as bombas aqui Nós vamos fazer o ré Esse vídeo é igualzinho o vídeo anterior Do F-18 Só troquei a aeronave Como eu estava comentando Ele não deixou Ele não deixou Eu reabastecer Na lasra direita Eu não sei se foi porque eu demorei a conectar Mas toda Eu acho que é porque eu demorei Vamos ver se eu consigo conectar dessa vez Vamos jogar as bombas E vamos embora pra lá Vamos ver o que vai dar Modo CC IP In Beleza Automático Waypoint está lá no solo Só Opa Para não bater a cara no chão Na altitude do radar Vamos descer com 5 Alguma coisa Beleza Vamos descer Olha o nosso alvo lá Vamos tirar aquele sensor lá do solo Olha lá Só ficou o sensor de navegação Vamos ver se a gente acerta Vamos acertar Aqui Quatro bombas descendo Vem no alvo Olha lá Na mosca Beleza Essa parte já fiz Agora vamos reabastecer Que é o propósito do vídeo Vamos mudar para o imponte 3 Bora lá Olha lá Pegando fogo Como diz o outro Opa Deu uma piscada ali Olha lá Paiol de munição Perto da fronteira Destruído Vamos por reabastecimento agora Pré 7 e 18 Como vocês podem ver Vou usar o gatilho do vídeo anterior Bora lá Vamos ver se ele vai deixar Se ele vai fazer a mesma coisa que fez Se não for Não tem jeito Tem que colocar um Um piloto real do lado esquerdo E reabastecer Só testar a sonda aqui Devia testar lá no solo Aqui em cima não adianta Mané Olha lá Ele é econômico 3 e 3 e 200 Vamos tentar subir um pouco Só desligar isso aqui Pera aí Vamos fazer igual nós fez com o vídeo anterior Então vamos passar para o waypoint 3 E vamos cortar caminho aqui Pera aí Aí nós ganha alguns segundos no vídeo Só subir aqui Se não me engano está a 15 mil pés É o 1 Depois de lançar Quatro bombas ali atrás Essa é a minha configuração Os dois tanques estão vazios Como a gente faz lá na edição do vídeo Então aqui diz Vai em torno de 9 mil libras Vamos ver se a gente consegue Se ele deixa reabastecer Como eu comentei Eu fiz uma prévia do vídeo aqui Ele não deixou reabastecer 100% Eu acho que acabou a gasoleira Porque não avisou nada Simplesmente recolheu a mangueira Passa para o outro lado Como eu vi outra mangueira Aí comecei a reabastecer De repente acabou de novo E o menu do rádio aqui Está desabilitado Ou seja Ele fechou comunicações Para lá, fazer o que? Queria testar uma coisa Ele não deixou Eu como eu gravei o replay Se for necessário Eu vou postar ele Mas esse aqui eu vou E por isso que eu estou gravando Vamos ver se ele deixa reabastecer Eu acho que eu demorei demais Conectar Eu já tinha feito um vídeo Parecido com esse Só que um pouquinho diferente E ele deixou conectado Do lado direito Na posição 2 Vamos deixar o menu aberto ali Para ficar mais fácil Vamos virar para o waypoint 4 Vamos ter que passar por ele Aí os aeronaves vão aparecer Na nossa frente ali Nem adiante eu descer o rádio Vou ter que zerar ele Vamos aguardar Passar no waypoint 4 O gatilho vai disparar E o avião tem que vai aparecer ali Agora vamos bancar o esperto Vamos chegar primeiro que o outro Vamos ver se tem alguma coisa a ver Ali, beleza Já apareceu ali Espera aí Só ligar esse aqui já Vamos chegar primeiro que o outro Vamos ver se tem alguma coisa a ver É, fi Deixa eu chegar lá Que a coisa aqui tá feia Ih, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar, vou passar É, passei ele É, eu não posso passar O avião é o tanque, né, mané Não posso passar, vou passar o avião é o tanque A turbulência Eu quero a asa direita Pra quem não sabe Cheguei primeiro que ele A turbulência Mais perto Olha lá A mangueira do lado Da posição 1 É pro ala ali, ó Ala não Aí, né, pessoal Tem ala aqui não Aquele ali é um aí Só que eu demorei Conectar aqui Vamos ver se agora Eu tenho mais sorte Ou se vai acontecer Igual no vídeo anterior Olha lá Estendendo a mangueira Pra mim agora Bora lá Olha lá Olha aí, tá chegando Deixa eu chegar ali Antes dele Vê se eu consigo reabastecer Antes dele Agora, pera aí, pessoal Tem que concentrar aqui Sabe como é que é o C-Ré Pra abastecer, né Se a mangueira não tiver Na posição certinha Me conecta E não pode olhar Pra mangueira, pessoal Não vale, não E ainda tem uma turbulência aqui Bora lá Vamos ver se a gente conecta Primeiro que ele Senão ele vai mandar Eu pro lado esquerdo Tá autorizado? Tá Balanga Nossa Senhora A linha pelo HUD No tanque lá E a mangueira Debaixo do painel Aqui Essa é a teoria Na prática Demora um pouquinho Às vezes ele conecta rápido E às vezes não Olha lá Pegou 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 Agora vamos ficar quietinho Aqui É isso que eu queria Que o vídeo Ficasse bonito Que no vídeo anterior Ele não deixou conectar Depois me mandou Pra asa Esquerda Agora vamos ver O que vai acontecer Aqui Eu vou postar O pedaço Nada Como a outra mangueira Estava disponível Eu fui pra lá Aí ele conectou De beleza Estava enchendo o tanque De repente ele cortou Recolheu a mangueira E não falou nada Eu falei Ai 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 Falei Ou acabou o combustível dele Pra usar Pra reabastecimento Ou ele tava com frescura Aí eu falei Deve ser porque eu demorei A conectar aqui Como agora é conectou Na primeira vez Beleza Vamos ver O que vai acontecer aqui A ideia é colocar 9 mil libras E ele lá do lado Eu não vou nem olhar Pra ele Senão eu desconecto Daqui pessoal Olha lá Entendeu? Ele tá conectado lá Essa era a intenção Do vídeo Só que eu fiz uma breve E o trem não deu certo Então vamos ficar quietinho Aqui Do jeitinho Que a gente manda O figurino Até encher o tanque Não se preocupe Com o painel Assim que ele Encher o tanque Ele avisa Então que a coisa Você tem que fazer É manter a posição Aí Eu sei No se réu É difícil Do lado direito Aqui parece que ficou Mais difícil ainda Você não pode Olhar pra mangueira A mangueira Tem que passar Próxima ao rude Ali E o painel De conexão Aqui das luzes Do lado esquerdo Aqui Entre os dois espelhos Bem ali Onde eu tô agora E pelo amor de Deus Não desconecta Isso não é complicado Vamos colocar 9 mil lebras Senhor Vou esvaziar O avião tanque Observe que tá tudo Bonitinho Né Vamos ver se ele Faz o serviço Completo Olha lá Encheu o tanque Vai desconectar Ixa Uhul É 11 mil Olha lá Recolheu a sonda E aí galera Vamos deixar Vamos deixar Essa parte do vídeo Aqui como bônus Viu É como eu expliquei É Esse aqui Era pra ser O vídeo anterior Mas não sei Por que Eu tentei conectar Ali na aeronave tanque Não consegui Depois de tentar Mais ou menos As nove vezes O O avião tanque Recolheu a mangueira Da posição 2 Do lado direito E deixou A do lado esquerdo Disponível Eu fui lá Tentei reabastecer Conectei Mas de repente Desconectou E foi embora Por isso Acompanhe aí Vou mostrar pra vocês Eu acho que eu tentei Umas nove vezes Desse lado aqui Eu vou contar Só as vezes Que ele mandou recuar Viu Olha lá O nosso AI Já está conectado lá Essa missão É igualzinha Do F-18 Igualzinha Do começo Do vídeo Só troquei A aeronave Eu só postei Esse aqui Pra vocês Verem o que Que aconteceu Espera que Eu estou tentando Me aproximar Ali pra fazer Pré-contato Isso aqui É uma narração Em off Viu pessoal Isso aqui É o que eu tinha Deixado o replay Gravar Vou tentar Lembrar o que Que eu fiz Aqui Não vai ter edição Vai ser O pedacinho Final completo Pra você ver O que que aconteceu Olha lá Ele autorizou Liberou a mangueira Agora eu vou me aproximar Observe O AI A esquerda Ele está reabastecendo Está de boa lá Me ajeitei No banco Coloquei o HUD Alinhado E lá vai eu A primeira tentativa Enquanto isso O AI Está enchendo O tanque Lá Eu acho Que eu Tentei umas nove Vezes E não consegui Vamos lá Devagar De boa Estou indo Devagar De boa Alinhado Essa deve ser A primeira tentativa Observe Que eu estou fazendo Devagarzinho Para Conectar E não soltar Mais Mas mesmo assim Não deu Olha lá Essa é a primeira Não vai ter edição Vai ser o pedaço Completo aqui Pessoal Só pra você ver O que que aconteceu No vídeo anterior Olha lá Essa é a primeira Tentativa Não consegui Então o que que eu fiz Reconhei um pouquinho Tentei de novo Não deu Já passou Da área De conexão Então Deu uma Afrouxada Olha lá O AI Já encheu o tanque Dele E eu estou Aqui ainda Tentando Lá vai Eu tentar De novo Observe Que o AI Encheu o tanque A esquerda E a mangueira Foi recolhida Olha lá Olha a esquerda Lá A mangueira Já foi recolhida E eu estou Tentando aqui Essa é a segunda Vez Estou tentando Tentando Aí ó Quase que pegou Mas eu abortei Aí eu puxei De novo Tem jeito não Tem de voltar Tentei de novo Bem na posição Certinha Não deu Normal Normal Vamos tentar De novo Isso aqui é uma Gravação em off Porque o meu AI Que estava ali À esquerda Já encheu o tanque E a mangueira Já foi recolhida E eu estou Tentando aqui E não estou conseguindo Lá vai eu de novo Não deu Ele nem falou nada Já passei do ponto De conexão Tentei de voltar Para trás É A vida não é fácil Não Senhores Vamos tentar De novo Puxei mais Para a esquerda Alinhei o tanque De combustível Com o Hood Lá vai eu de novo Bem alinhado Bonitinho Mangueira Debaixo Do painel Viu Não deu Vamos tentar De novo Não deu Já estava Quase desistindo Oh Judiação Bom dia Para que você Acorda com a lua Não tomou café Não tomou banho É assim mesmo Vamos tentar de novo Isso aqui é uma gravação Em off Pessoal Olha lá Tentando de novo Depois que eu saí Dessa posição Você vai ver Tanto que estava fácil Conectar do outro lado Mas não tem nada a ver Não Eu não sei o que aconteceu Eu acho que era a frescura Do programa mesmo Olha lá Beleza Comunicação Lá vai eu de novo E nada Tentando de novo Se não me engano Eu liguei Aí ele pediu O pré-contato Ele pediu Aí eu fiz O pré-contato Aí sabe o que ele fez Recolheu a mangueira Sacana Olha lá Ele recolhendo a mangueira Do lado onde eu estava tentando E liberou a outra Não sei porque ele fez isso Ai 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 Ele recolheu a mangueira minha E deixou a outra disponível Olha lá Ele recolhendo a mangueira Falei Ah Sacana Eu estou tentando Tentando e nada De repente ele recolhe Ele pediu para fazer Pré-contato E recolheu a mangueira Olha o que eu fiz Tem jeito não Tem jeito de ir para o outro lado Aí vocês vão ver O tanto que foi rápido Conectar aqui Você quer ver É o programa Até que nem é burro não Já que você não consegue De cá Passa para cá Você vê o tanto Que vai ser rápido Conectar aqui E olha que habilidade Não era não É o mesmo processo Você viu o começo Do vídeo aí Olha lá Alinhamento Beleza Aí eu parei Vamos lá Bora lá Vamos ver se nós conseguimos Olha lá Olha lá Não consegui Vou tentar de novo Olha lá Pegou Você acredita Agora vem o bom Da história Agora vem o bom Da história Ele não encheu O meu tanque Não encheu O tanque Logo logo Ele desconecta Aqui Recolhe a mangueira E corta a comunicação É isso que eu fiquei Grilado Por isso que eu gravei Estou gravando Esse aqui em off Para vocês verem O que aconteceu Aí eu estou De boa Conectado Certinho Tentando não Perder o ângulo E a posição Já já E desconecta Você vê Era para ser 9 mil Libras Eu só consegui Colocar 6 Não, não Eu acho que era 11 mil Libras Se eu não me engano Eu acho que eu Esvaziei o tanque dele Aí Estou de boa Tentando Tentando Mantendo a posição Já já É desconecta Você vê Aguarda aí Olha lá Quase que ele Desconectou Deu uma puxadinha Para dentro Vai filho Não solta não Olha lá Ele está virando Um pouquinho Para a direita Aí eu puxei Um pouquinho Para a direita Para ele não Soltar a mangueira Olha lá Soltou E não avisou nada Olha lá Já desceu É aqui que eu fiquei Grilado O que aconteceu Se você der uma pausa Lá Eu estou com 6.300 libras É para ser 11 Olha lá Recolhendo a mangueira Recolheu a mangueira Também Ali não sai mais nada Não Olha lá Recolheu a mangueira Recolheu a mangueira O sacana Esse aí já era Esse aí não enche Mais ninguém Olha lá Comunicações cortadas É isso aí Que eu fiquei Grilado Olha lá Entendeu É por isso que eu fiquei Grilado Depois disso Ele não quis Abastecer mais Aí O que eu fiz Eu fiz O outro vídeo Que é o começo Desse vídeo Que esse aqui É só um Uma gravação Em off Por isso que eu coloquei Como bônus Mas é um bônus De 12 minutos É que eu não queria Deixar ele cortado Para parecer que eu estou Falando em verdade Em outras palavras Eu tentei fazer O certo Não deu certo No primeiro vídeo É no segundo Que é o começo Desse vídeo Que vocês viram aí Deu certinho É parceiro Desce a sua ordem É assim mesmo Espero que tenha sido útil Esquece de dar o joinha E assinar o canal Valeu Fui E assinar o canal